Música Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando mais uma edição do programa Câmara Entrevista e esse é o nosso segundo programa onde vamos falar sobre direitos e também um pouquinho sobre os deveres do consumidor. Essa série de três programas que a TV Câmara está fazendo, hoje vai contar com perguntas dos nossos telespectadores e também da nossa comunidade. Nós, como eu já anunciava no programa anterior que nós realizamos na semana passada, nós nesse programa novamente contamos com a presença da professora do curso de Direito da Uri Campos de Erechim, professora Kátia Sarreta e também da diretora do PROCON de Erechim, Eliane Tasca. Olha, eu quero agradecer a todos que enviaram as suas perguntas, que estão participando do programa Câmara Entrevista, que têm as suas dúvidas. Foram inúmeros e-mails que chegaram, inúmeras perguntas enviadas através das redes sociais, nossos perfis no Twitter, no Facebook, então muito obrigado a você que ajuda a TV Câmara a fazer a sua programação e esclarecer as dúvidas da comunidade. Bom, a primeira pergunta chegou através do e-mail da TV Câmara, foi enviada pelo André. Professora Kátia, se eu comprar uma geladeira, utilizá-la por uma semana e ela estragar, eu tenho direito a uma geladeira nova? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nós ficamos muito contentes em poder esclarecer, auxiliar as dúvidas dos consumidores da comunidade. Bom, André, a questão é assim, o produto comprado, novo, que vem, o que estraga com defeito, ele sempre, um produto, ele tem garantia. Ele tem tanto a garantia contratual como a garantia legal. Obviamente que se em uma semana ele estragar, tu vai ter direito a algumas alternativas. Primeira questão é levar para assistência técnica. Isso é uma previsão legal, no máximo em 30 dias tem que ter um laudo, tem que ter a resposta da assistência técnica. Caso ultrapasse os 30 dias, aí tu já tem três opções. A restituição do valor pago com correção atualizado, abatimento no preço, se for possível, abatimento no preço, ou então uma geladeira nova. Esse é o caminho mais adequado. Essas são as opções legais. E a questão, por exemplo, da assistência técnica. É o consumidor que tem que buscar assistência técnica? Ele busca a loja que vendeu? Como é que ele procede, professora? É, o que ocorre na prática? O consumidor leva até a loja que vendeu, até o comerciante, ou então, às vezes, isso vai depender da empresa, do comerciante. Às vezes, tem lojas que elas buscam até e elas levam diretamente a assistência, mas a lei não prevê isso, né? Não prevê isso. Então, o consumidor que leva até a assistência ou leva a loja. Muito bem. Olha, outra pergunta, chegou aqui, até é interessante. Veio para a Eliane. Quem mandou foi a Vanessa. Eliane, eu encomendei uma pizza em um restaurante bem conceituado da cidade. E na pizza tinha um fio de cabelo. Boa noite. Boa noite. É uma alegria novamente estar aqui para esclarecer os nossos consumidores. Bem, para começar, é uma situação muito chata, né? Encontrar um fio de cabelo numa pizza. Mas, a primeira questão a fazer é ligar, né? Ligar para a pizzaria e comunicar, então, que encontrou o fio. De pronto, no mínimo, a pizzaria tem que trocar a pizza, te encaminhar uma outra aí, possivelmente mais alguma coisa de brinde, refrigerante, alguma coisa sempre vem junto. Esta via administrativa, enfim, a via convencional. Tem situações em que o consumidor pode recorrer ao juizado especial, enfim, entrar com uma ação, para ressarcimento de danos morais. Inclusive, eu já estava vendo no jornal a situação de uma consumidora que encontrou um prego enferrujado na salada. E aí, enfim, com o processo todo montado, ela teve 5 mil reais de dano moral. Isso também é muito relativo, porque hoje em dia o dano moral está muito banalizado. Então, tem a questão de que, provavelmente, nenhum destes empresários, fornecedores, quer que tenha problema no seu produto. Então, o que tem que ser avaliado, e o juiz fará, é a avaliação se isso é realmente má fé ou não. Então, onde vê que há má fé, que há desleixo, que há falta de cuidado, aí cabe dano moral. Em outras situações, não. Ótimo. Outra pergunta aqui, que chegou também para a Eliane. O consumidor pode cadastrar o número dos seus cheques roubados no ESPC e evitar o seu nome incluso na lista? Quem mandou aqui a pergunta foi a Arine. Com certeza, Arine. O consumidor tem a obrigação, inclusive, de fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia e apresentar esse boletim de ocorrência no SPC. Cada município, enfim, tem o seu procedimento diferenciado. A comunicação é suficiente para que o nome dele não seja incluído. Importante também avisar o banco para que faça esse procedimento junto ao Serasa. Então, o banco e o órgão responsável. Exatamente. Tanto o banco, o Serasa e também o SPC. Ótimo. Outra pergunta agora para a professora Kátia. Quem enviou foi o Ricardo. Se eu comprar um produto vencido no mercado, professora, eu tenho o direito de reclamar ou de trocar? Inclusive, a gente até comentava essa questão no último programa, a relação dos produtos vencidos. Como é que o Ricardo deve proceder aqui? Não, ele tem os dois direitos. Na verdade, ele tem todo o direito de ir trocar o produto, porque assim, o fornecedor jamais pode colocar no mercado um produto vencido. Vender produtos vencidos ou estragados, deteriorados, que possam. Porque um produto vencido, dependendo do que a gente conversou sobre a questão da saúde, ele pode causar uma intoxicação, uma lesão. Então, ele tem o dever de ir lá, ele troca o produto e faz a sua reclamação junto ao fornecedor, no caso, o mercado. Porque esses produtos terão que ser retirados da prateleira, terão que ser retirados da venda. E realmente, dependendo de como ele foi atendido, ele deveria fazer a denúncia, ou a vigilância sanitária, ou ao PROCON, para acompanhar a situação. E evitar que ocorra isso novamente. E não é incomum ocorrer isso. A gente tem que tomar toda a cautela. Até uma recomendação que se observe na hora de comprar o produto, as datas de validade. Com certeza. Bom, pergunta enviada aqui pelo colega, que é o Paulo Kukmanski. É melhor, professora, recorrer ao PROCON ou ao Juizado Especial? Por quê? A recomendação e a alternativa correta seria, tem um problema no produto ou no serviço, contatar primeiro diretamente o fornecedor. Não sendo solucionado pelo fornecedor, você deve procurar o órgão administrativo, que é o PROCON. Que é o órgão que vai tentar fazer as negociações no âmbito extrajudicial, no âmbito administrativo. E que tem obtido bons resultados. Posteriormente, se você não conseguir no âmbito administrativo, você tem a possibilidade de buscar o Juizado Especial. O Juizado Especial também, lá vai ter a tentativa de conciliação, de acordo. Então, também é uma alternativa. Mas primeiro, fornecedor, PROCON e Juizados Especiais. Muito bem. Aqui chega também uma pergunta da senhora Maria. Professora, qual a garantia dos produtos e dos serviços? São garantias diferentes para cada um desses modelos? Nós temos, assim, garantia legal, que é a garantia prevista na lei, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 90. E nós temos a garantia contratual. A garantia contratual, que é aquela garantia que é fornecida pelo fornecedor, quando você compra, adquire o produto. Aqui vem o termo de garantia, que por sinal deve ser sempre preenchido, estar sempre preenchido e ser em língua portuguesa. Porque, às vezes, hoje, em função de tantos produtos estrangeiros, você não tem, ainda existem termos de garantia que estão em espanhol, não estão em língua portuguesa. A garantia legal é a garantia da lei do nosso código. O que prevê? Produtos perecíveis, 30 dias. Produtos duráveis, 90 dias. Mas aí, o questionamento que se tinha é se essa garantia legal, ela está dentro da garantia contratual. Não, ela cresce, né? Então, assim, se eu tenho a garantia do fornecedor a contratual de um ano, de um ano, e, claro, um ano é um produto durável, uma televisão. Garantia que vem da fábrica, um ano. Mais os três meses, mais os 90 dias da garantia legal, a cresce. Então, às vezes, ah, passou um ano, mas um ano da tua garantia que veio da fábrica. Tu tem mais a garantia da lei, né? Os 90 dias para produtos duráveis. Então, é um acréscimo que as pessoas desconhecem, que acham que está incluída, que está embutida dentro da garantia que vem da fábrica. Da fábrica. Então, você tem que ter muito cuidado também em relação a produtos. Eu sei de geladeiras, por exemplo, que elas têm a parte externa um tempo de garantia e o motor outro tempo de garantia. Por isso que é importante vocês lerem sempre a garantia contratual. Que vem da fábrica, né? Porque a legal está na lei. E é obrigatório ter essas especificações na garantia? Sim, no termo de garantia deve ter todos os esclarecimentos, né? E se não tiver termo de garantia, digamos que não tenha um termo de garantia, ou se não foi dada garantia, um produto sem garantia vai ser sempre a garantia legal. Não duráveis 30 dias, duráveis 90 dias. E aí, interessante que eu lembrei aí na questão de serviços que tu fala, nós temos uma decisão de Guaporé. Tem várias decisões aí da chapinha. A promessa de uma chapinha durável, de um mega hair que não funcionou, isso entra na questão de garantias também. E aí, como é que fica essa questão lá? Por exemplo, fez a chapinha, que era pra ficar... Vendeu a chapinha ou aquela escova japonesa progressiva, né? Vendeu... Marroquina. É, Marroquina, que teria validade de 3 meses. Essa decisão é no sentido dessa, da validade do alisamento, né? E aí, não durou aqueles 3 meses, aquela previsão do alisamento, a consumidora não conseguiu resolver diretamente com o fornecedor, no caso, né? E ela entrou no Juizado Especial e acabou levando até, não só dando dos custos que ela teve patrimonial, até dando moral. E como é que faz pra provar, por exemplo, né? Porque em termos legais, você tem que provar, né? Como é que você faz pra provar que você fez o serviço, né? O seu cabelo tinha ficado liso e não durou. Como é que faz o... Na verdade, o que que nós temos como princípio do artigo 6º ali, como direito ao consumidor, é a inversão do ânus da prova, né? Porque todo o nosso sistema brasileiro, processual, todo é que assim, ó, que quem alega, prova, né? Mas nas relações de consumo inverte, eu tenho que provar o nexo causal, então eu tenho que provar que eu realizei, que eu fui naquele cabeleireiro, provavelmente eu vou ter um recibo, ou ela não vai negar que eu era cliente, né? E tal, ou testemunhas, né? Que houve esse serviço, né? Mas eu não tenho que provar, digamos assim, por que que não durou essa... Por que que não durou esse alisamento? Ou se o produto não era o adequado? Quem tem que fazer, que utilizou toda a cautela, que utilizou dos produtos corretos, que fez corretamente, é quem está fornecendo o produto, né? Então, às vezes fica difícil essa prova, dizer o consumidor, culpa exclusiva do consumidor. Como é que eu vou provar que é culpa exclusiva do consumidor? Então, diante de uma falta de prova, sempre vai prevalecer, no caso, o pró-consumidor, né? E quem tem que provar que agiu com cautela, que fez corretamente, é o fornecedor. Aí que está o grande diferencial desta lei, porque assim, o consumidor, ele é a parte vulnerável, é a parte que não tem o conhecimento técnico, né? Que está comprando o serviço. Que está comprando o serviço. Quem tem que dizer que agiu com cautela, que o produto tem toda a segurança, é o fornecedor. Ele que tem que fazer essa prova. Tá certo. Muito bem. Gente, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo no Câmara Entrevista de hoje. Estamos falando sobre os direitos do consumidor. Esse é o segundo programa da nossa série de três programas, onde você, telespectador, está participando. Eu quero dizer que você pode, sim, mandar as suas perguntas para a nossa produção, para o próximo programa. Você pode mandar através do e-mail tvcâmara.comaraerexin.rs.gov.br. Nós já voltamos com mais Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara. Muitas vezes, a hepatite não aparece. Mas é coisa séria. E com o tempo, pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha. Vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. Tão importante quanto ser democrática. Uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha. Unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erexinense. E que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos 10 gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim, está o espaço cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura Erechimense podem fazer apresentações de suas obras, seus trabalhos e o melhor, de forma gratuita. Esta é a sala da presidência. É aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, Efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje é o nosso segundo programa sobre as questões relacionadas aos direitos do consumidor. E para responder essas perguntas, nós temos mais uma vez aqui a presença da professora do curso de Direito da Uri Campos de Erechim, Katia Sarreta, e também da diretora do PROCON em Erechim, Eliane Tasca. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas aqui para a nossa produção, seja através do nosso e-mail, tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br ou ligando para a nossa produção, 2107-7140, é o nosso telefone, e também através das redes sociais, arroba tvcâmaraerechim, é o nosso endereço no Twitter, e tvcâmaraerechim, é o nosso endereço no Facebook. Quero já agradecer a todas as pessoas que participaram desse segundo programa, que mandaram suas perguntas, suas dúvidas. Esperamos poder ter esclarecido elas. Daqui um pouco a gente mostra algumas perguntas que a gente fez nas ruas, conversando com a população, também tem muitas dúvidas sobre essa questão de produtos e serviços. Importante esse trabalho, importante a sua participação. Mas, Eliane, além dos casos que a gente já comentava no primeiro programa, que tomam conta, grande parte do PROCON ali, que é com relação a problema com telefonia móvel, um cartão de crédito, que outros problemas acontecem ali com frequência no PROCON e que chama a sua atenção? Bem, como se sabe, o direito do consumidor também é interesse difuso, e tudo que pode ser comprado e vendido é relação de consumo. Inclusive, prestação de serviços, que a professora Kátia colocou com muita propriedade, é uma coisa que a gente acha que não é de consumo e é de consumo também. Mas, dentre os principais, além dos que nós já levantamos, como a questão da telefonia, cartão de crédito, que são os principais, nós temos empréstimos consignados, empréstimos, os mais variados, inclusive os consignados da terceira idade, é os que têm apresentado algum problema. Também temos problemas com relação a preços em supermercados, produtos vencidos, temos problemas até com animais em pet shop, para vocês terem uma ideia, que é relação de consumo. A plantinha que morreu em dois dias, que você comprou na floricultura, enfim, de problemas simples a problemas com peças, com coletadeiras importadas. Porque é relação de consumo. Com certeza. Por exemplo, o GEC atende causas até 40 salários, no caso do GEC, aqui do nosso GEC. E nós não temos esse limite. Então, claro que quando são questões maiores, nós precisamos de um apoio maior também. Mas não quer dizer que o PROCOL não possa intervir nisto também. Então, a gente, a princípio, tem, inclusive, muitos atendimentos que nem são relacionados ao direito do consumidor. E nós, como preconizamos sempre a orientação, como servidores públicos, a política do município vai nesse sentido, a gente orienta onde deve buscar ajuda. Com relação a situações de multas, o DETRAN, por exemplo, acontece muito de chegar o PROCON, que também a gente tem, se for ver pela via administrativa, condições de auxiliar. Mas que aí tu te considera que tem outras entidades, outros órgãos, que têm mais condição de solucionar com mais rapidez. Então, sempre o direito do consumidor e o trabalho do PROCON, ele é um trabalho, um primeiro momento educativo e sempre na busca da conciliação. Mesmo que sejam situações em que você acha que não é a obrigação do PROCON, que você acha que pode ajudar, a gente não deixa de ajudar. Ou de encaminhar para quem pode, então, resolver. Muito bem. Bom, vamos para as perguntas que a nossa produção fez nas ruas aqui da nossa comunidade. Vamos ver a primeira pergunta aí. Caiu um raio na minha casa e queimou a minha televisão. Para quem eu recordo? Eu gostaria de primeiro dizer para você que você tem que identificar quem é o teu prestador de serviço na área de energia. A gente tem aqui na nossa região todas três empresas que prestam serviços. Então, o primeiro é identificar qual é a empresa. No caso da principal, da maior, que nós temos aqui, a RGE, que tem dado bastante problema em função do tempo também, né? Com certeza. A primeira questão é procurar a empresa no 0800. Inclusive, está impresso na sua fatura de luz, né? De conta de luz. Vem impresso o telefone que você deve ligar para fazer o primeiro registro. Depois disso, tem um procedimento que a própria RGE coloca à disposição, né? Que é um formulário que você tem que preencher com o ocorrido. Ou então, também tem um outro meio, que é você pegar as... Apurar quais são os equipamentos que estragaram e fazer orçamentos, né? E encaminhar tudo isso para a RGE. A partir do protocolo de recebimento, eles têm um prazo de análise e vão te dar um retorno. Bem, nós aí temos vários problemas. Tanto é que a gente está investindo aí num trabalho diferenciado do Ministério Público Federal, também na questão da energia, para justamente ver se nós conseguimos mudar esses canais. Para tanto, além do PROCON, da RGE, se deve procurar a ANEL, que é a agência reguladora do serviço de energia. Porque a gente pensa, sim, que tu reclamar é suficiente para a empresa. Mas quem tem que saber se o serviço está bom ou não, quem vai registrar as reclamações, os problemas... É a agência reguladora do serviço. É a agência reguladora. Isso serve também para a telefonia, no caso da ANATEL, que a gente não tem esse hábito, essa prática. Então, lá na agência reguladora, aparecem poucos problemas. Que é o órgão responsável por fiscalizar, né? No caso da ANATEL, responsável por fiscalizar a telefonia, né? A ANEL é esse órgão responsável por fiscalizar a prestação de serviços de energia elétrica. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, então, que a nossa produção levantou junto às ruas e junto à comunidade arexinense. Eu tenho um celular do Plano da Vivo e tenho um programa de televisão que manda mensagem e eu não cadastrei. Eu gostaria de cancelar. Como é que eu faço? Para receber o dinheiro de volta? Iracelda, então, muitas vezes, não só no Plano da Vivo, mas em outros, vem no telefone fixo também, né? Vem tarifas, cobranças de produtos que nós não pedimos, ou de serviços que não foram pedidos, serviços não pedidos. Você tem direito e deve pedir o cancelamento, ligar diretamente para o fornecedor, pedir o cancelamento no serviço de atendimento ao consumidor. E todas essas cobranças indevidas, você tem direito à restituição atualizada e mais uma forma de multa, que a gente diz que é o dobro dos valores excedentes do que você pagou, na verdade, né? Então, você tem direito a receber o cancelamento imediato, cancelamento imediato e receber o valor pago. Claro que, primeiro, tenta diretamente, né? Diretamente com o fornecedor. Se não der, procura o PROCON, então, vai ter que ser via jurisdicional mesmo, o Juizado Especial. Muito bem. Bem, vamos para mais uma pergunta, então, que a nossa produção fez junto à nossa comunidade. Roda aí. Eu comprei um chuveiro eletrônico numa loja e eles possuem assistência técnica terceirizada. E eu já tinha esse produto antes, eu apenas troquei pelo mesmo produto e agora está me dando problema. Ao consultar a loja, eles me encaminharam para assistência técnica autorizada, que quiseram me cobrar para ir somente olhar. Gostaria de saber se esse valor, ele deve ser pago por mim, pela loja e o que eu devo fazer para solucionar esse meu problema. Bem, Rosiane, muito interessante a sua pergunta e vai poder ser esclarecedora na medida em que você coloca aqui que a loja possui assistência técnica. Na verdade, não é a loja que tem obrigação de ter assistência técnica. Quem dá assistência técnica é quem fabrica ou quem presta o serviço. Neste caso aqui, então, não cabe a loja. Você tem que encaminhar, então, para assistência técnica indicada pelo fabricante do produto. Eles não podem cobrar na medida em que há garantia desse produto. Como a professora Cate colocou antes, tem os prazos de garantia legais, eles têm que ser respeitados. Você tem que, inclusive, denunciar no PROCON a cobrança indevida de produto em garantia, certo? Eles não podem te cobrar. E outra questão super importante para todos os consumidores, tem que exigir um laudo com o que apresenta, que vício apresenta o produto. E o que foi feito nesse produto e com uma ordem de serviço, que essa ordem de serviço, esse número de ordem de serviço, ele é remitido ao fabricante. O fabricante tem que saber que o produto deu entrada, porque é ele que, na verdade, vai pagar a assistência técnica. Então, aqui tem todos esses cuidados, mas você não tem obrigação nenhuma de pagar e nem de cobrar da loja. Quem tem que pagar isso é o fabricante do produto. Muito bem. Bom, gente, eu quero agradecer a você, Eliane, por mais uma vez ter vindo aqui esclarecer as dúvidas da nossa comunidade. Professora Cátia, muito obrigado por estar mais uma vez atendendo o nosso pedido e respondendo as perguntas aí da nossa comunidade. Na semana que vem, voltamos para mais uma rodada aqui de perguntas, né? Numa série de três programas aqui, Procon, Professora Cátia, esclarecendo as dúvidas de você, cidadão, telespectador da TV Câmara. Olha, você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas sobre direito do consumidor aqui para a TV Câmara. Você pode mandar e-mail através de tvcâmara.com.br, pode ligar também para a nossa produção 2107-7140, o nosso telefone, ou através das redes sociais, arroba tvcâmaraerexim, é o nosso endereço no Twitter, e tvcâmaraerexim é o nosso perfil no Facebook. Hoje nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Grande abraço, até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri